Música Muito bem, a dona Reta Qual é o assunto do mundo todo? É, meu nome é Reta Smithers, tenho 79 anos Só 79? Sim, parece que não é tanto, mas Do dia que tu chegar na minha idade, nós vamos conversar de novo Pena que eu não estou mais viva Deus queira que eu chegue até lá então A dona Reta está começando agora uma nova fase de teatro, é isso? Sim, teatro, eu e o alemão von Mitzel Ele é mais novo que eu Está aí nós vamos fazer uma, como é que é, peça, né? Uma peça Ele é meu filho no teatro, porque eu não tenho um filho assim Não, não é verdade, não tem filhos? Eu tenho quatro filhos e oito netos, mas ele é só no teatro Está aí conta a história que ele vem, atrapalha comigo a vida toda Ele assim, ele tem uma coisa que ele anda sempre armado, né? Sempre uma faquinha Ele anda com revólver? Não, uma faquinha de serra para matar quem inventou o serviço, né? Ah, ele tem bronca E eu, quer matar quem inventou o serviço Está aí assim, ele fica a vida toda atrapalhando comigo Para estar aí, querer ser artista Ele quer ir para a lambição, diz, né? Sim E atrapalhar Ele quer ser cantor Está aí, ele tem esses unhos Só que eu prefiro ele ajudando a fazer as cucas, né? Que é o nosso canha bom Só vende cuca, o que mais? Cuca, linguiça, nós vendemos o queixo Eu sou alemão, mas a gente faz negócio de cringo também Sim, o queixo é bom Preço, né? A cuca, a preço de custo de R$ 18,00 Linguiça, R$ 27,00 o quilo E o queixo, assim, mais ou menos, desse tamanho R$ 22,00 Preço está bom, né? É que assim É bom para ganhar dinheiro Não, não está É só para o serviço Imagina, que nem para as cucas Eu tenho que plantar milho para tratar as calinhas Para as calinhas me dar o ovo E tenho que plantar o milho de novo para fazer a farinha Tudo está despesa Então, e tem inflamação do governo, tudo, né? Tudo, a gente se preocupa E onde a senhora mora para fazer tudo isso? No Colônia, assim Para o pessoal que nunca visitou o Colônia É uma localidade muito bonita Divisa Montenegro, Pruxiro, Maratá e São José do Sul, como parecia Bem no meio É, como é que faz fronteira com esses locais Fácil de chegar aí Sim, tu vai pela 116, duas, quatro depois da Taquareira, pega a esquerda Fácil, né? Ia Mas tem placa As pessoas vão muito lá procurar queijo, linguiça e cuca? Sábado e domingo sempre é um bovarão Assim, gente, 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 gente E agora a atriz, agora a dona Rita é atriz Agora vai, qual é as datas que vai estar no teatro aí? Nós vamos fazer estreia, o show nacional de abridura Vai ser dia 23 de novembro Lá em Pruxir, né? Lá no altitório Arno na Pinga Daí nós vamos fazer, as 20 horas começa Às 20 horas, né? Que nem... Oito da noite, né? Oito da noite, né? O sol tá claro, mas tem que tirar a leite das facas mais cedo Pra tá aí e fazer esse serviço Eles tiram foto de nós também Que chique! Então, vai ser dia... É uma sexta-feira de noite, então Tem crédito antecipado até Israel E na noite é um pouquinho mais caro por causa do tempo, né? Comprar antes ganha menos, né? E tem agora já outras datas, né? Temos aqui, o Sinti Lojas, aqui de Montenegro Vai ser dia 11 de dezembro, lá no Zinema E depois, em janeiro, dia 18, 19 e 20 Lá na Sociedade Praiga Bem no centro de Porto Alegre, pra cima Olha isso Então tá, agora a dona Reda... Qual é o nome? Reda Esmittels Esse nome que ela falou, já tá com idade? 79 anos Acho que eu conheço a senhora há uns 5 anos Tá com essa idade ainda, né? Não, eu comecei... Não, quando a gente se conheceu, 75 anos É? E eu? Então tá, a dona Reda agora é atriz Então, com o alemão von von Mitzel Já com a temporada, iniciando a temporada nacional Broxia, Montenegro, depois de Porto Alegre Muito obrigado, viu? Um peixe, obrigado pela visita A senhora toda Ah, querida Isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau